Música A gente vai lá no meio, velho É barulhão gostoso, hein? Tá marcado aí o fundo, hein? Olha o barulho, velho Olha onde vai passar lá, galera, ó É barulho gostoso, velho Que senhora, velho Olha o meu lugar, olha o meu lugar Olha o meu lugar Ó, branquinho ali, ó Que é o condutora que ali é uma mulher, ó Nossa senhora, velho Sai do coelho na mulher aí Agora já vem aqui, ó, vai aparecer aqui, ó Vem do céu Ó, já vem lá, ó Já vai apontar lá agora aí É Pode passar lá Cê tá aí doido, Zé Ali já tem outros preparando ali pra saída Ó, ó, ó Ó lá, ó Já vai manter as posição, já vai manter as posição Qual é o que vai fazer? Ó, ó E aí, vamos embora. Ai, vamos embora. Ai, caralho. Ai, que barulho dos coxos. Ai. E aí